Então vamos lá pessoal, hoje eu estou aqui com essa planta aqui, é uma muda de graviola, graviola gigante, é a mais tradicional, todos conhecem, como vocês podem ver é uma muda que está enraizada, está aqui fazer a câmera, está focando aqui, nós hoje vamos ensinar a você como está fazendo uma planta como essa aqui e que produz em vaso em apenas um ano gente, então é muito incrível, tudo que você precisa saber de início que é o que, para você ter uma planta como essa aqui plantada em vaso que produz com um ano, o nome disso que se chama é cronagem de árvore frutífera, então você vai ter que pegar um galho como esse aqui, de árvore frutífera que já produz, então por exemplo, no caso aqui a graviola, eu vou ter que pegar um galho lá, uma muda da graviola, que seja de uma planta que já bote fruto, se você for fazer esse procedimento com árvore que não dá fruto, ela vai vingar, vai crescer, você vai ter uma planta de vaso, só não vai produzir frutos, vai produzir com cerca de 6 a 8 anos, então se você for fazer com um galho de um árvore que já produz frutos, esse tempo é reduzido para um ano, porque a safra da árvore frutífera, a maioria é de ano em ano, ou duas vezes em um ano, então vamos lá, vamos direto para o assunto que é isso que vocês querem, e chega de mais a mais, vem comigo, então vamos lá gente, eu já trouxe aqui já uma estaca, como vocês podem ver, eu colhi essa estaca, como vocês podem ver uma muda, eu arranquei, se vocês forem reparar aqui, eu arranquei no olho mesmo da planta, uma muda, eu não recortei no meio, eu tourei no olho mesmo, isso é muito importante, que você saiba, para você ter mais eficácia, então veja bem, esse galho aqui gente, dá para nós fazermos duas plantas, então vamos lá, o que é que nós vamos fazer aqui no meio, eu vou dar um corte, circunflex, assim ó, de lado, fiquei com duas, e aqui agora gente, nessa outra aqui, eu vou estar tirando todas essas folhas, eu posso deixar algumas folhas, ou eu não posso deixar nenhuma, no caso aqui, já que essa tem, nós vamos deixar só dois pedacinhos, então veja bem, você deixou, é, dois pedacinhos, que serve para estar, é, só para eu estar respirando, mas não quer dizer, que assim também, não vai funcionar, então, o que é que nós vamos precisar agora gente, para nós podemos, é, fazer essa planta, tudo que você vai precisar, primeiramente, é de um copo de água, como isso aqui ó, tem que ser uma água, é, de poço, ou mineral, é, se não, não funciona, se for a agulha com pedra, não vai funcionar, pode até funcionar, mas eu não garanto, então vamos lá, você vai pegar aqui, está botando as duas estacas, dentro da árvore, aí você pode falar, mas, Admilson, por quantos minutos essa estaca vai permanecer dentro dessa água, essa estaca vai permanecer aí dentro, durante aproximadamente, dez minutos, é, o tempo que a gente indica, é, depois de dez minutos, o que é que nós vamos estar utilizando, nós vamos estar utilizando esse produto aqui, que, é, é, o bicarbonato de sódio, antiaceto, você pode estar utilizando ele, que vai funcionar, é, sem nenhum problema, e como é que nós vamos utilizar, aí, está pegando uma colherzinha de chá, você vai botar meia colher de chá, então vamos lá, aqui, estou pegando aqui, colherzinha assim, ó, você bota dentro, da sua, em seguida, você tem que mexer, mexer bem, até dissolver todo o produto, e nós vamos estar deixando a planta ali, passar mais dez minutos nessa água aí, gente, porque nós fazemos isso, gente, para a planta puxar essa química para dentro dela, quando ela puxar para dentro dela, quando nós botarmos ela no substrato, ela vai entender que precisa, é, se desenvolver, e vai querer cuspir, é, é, aquele líquido que ela absorveu, nesse cuspe que ela dá, é, aí, que vai surgir o enraizamento, então, para isso também funcionar, você tem que entender o substrato que nós vamos utilizar, que é o quê? Que é uma terra preta, misturada com areia de construção, gente, você vai fazer isso, por quê? Porque a areia vai servir para não ficar duro, sua terra, vai fazer com que não fique duro, e sempre vai permanecer molhado, então, isso economiza bastante o seu tempo também, é, você vai furar embaixo, para adreinar-se da água, como qualquer outro vaso, então, você vai estar botando aqui, ó, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos estar pegando a nossa estaca, vou escolher essa aqui, e vamos estar enfiando aqui dentro, você enfia aproximadamente dois dedos para baixo, que já é o suficiente, é, para cada pote de copo descartável desse aqui, só pode ir um estaca, não pode ir dois, é importante que você saiba disso, é só estar aqui, depois eu vou estar botando no outro vaso, ou se não, agora mesmo posso estar botando, porque eu já tenho já outro vaso aqui, vou estar botando aqui a poxa, O que é que nós vamos fazer em seguida? Você rega, você pode regar em seguida, e depois disso aí, gente, só você está aí, guardando a sua estaca no local assombreado, que não bate ao sol diretamente, ou só pode até bater, mas assombreado, não pode ser diretamente, pode ser feito isso aí, só esperar, e você em breve vai ter uma planta enraizada, como nós mostramos no começo do vídeo, aqui no canal lançamos recentemente um vídeo, que nós mostramos, várias estaquias nossas, que funcionaram, feito com galho grosso, é importante que você assista, para você cuidar melhor, e você ver que realmente funciona, se você tem dúvida, sobre esse assunto, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês puderem curtir, compartilhar, vocês vão estar ajudando esse canal, gente, se vocês não sabem, é vocês que motivam, a gente a estar continuando o canal, porque se não fosse vocês, a gente já poderia ter até parado, mas por causa de vocês, nós continuamos, fazendo o vídeo, que eu sei que vocês gostam, se vocês puderem, compartilhar, pelo menos com uma pessoa, você vai estar ajudando muito, esse canal, fiquem com Deus pessoal, e tchau, tchau, gente, e tchau,